Sí, sí, sí a los médicos cubanos. El mundo dice sí a los médicos cubanos. Olá, meu nome é Leandro Nascimento Bertoldi, sou médico brasileiro, graduado na Escola Latinoamericana de Medicina, trabalhei no programa Mais Médicos para o Brasil, junto aos médicos cubanos. Programa esse que levou médicos às comunidades originárias, comunidades ribeirinhas, periferias das grandes cidades e municípios bem pequenos do país, locais esses que por muito tempo tinham sido esquecidos e estavam sem médicos. Posteriormente, com os ataques do governo Bolsonaro e a saída dos médicos cubanos, a saúde desses locais se viram deterioradas. E no cenário internacional, vemos que enquanto os governos ricos brigam pelos insumos de saúde, um passando por cima do outro, Cuba envia de forma solidária 24 brigadas de saúde a diferentes países. Por isso que somos a favor de que Cuba receba o prêmio Nobel da Paz pela Brigada Rary Reef, brigada essa que tem prestado grandes serviços humanitários a todo o planeta. Diz sí a los médicos cubanos. El mundo dice sí a los médicos cubanos. Diz 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 sí a los médicos cubanos.